Olha, fazendo uma correção aí, a direção do jornal me comunicou que eu falei 5 e 6 os dias da Kermesse. 7 e 8 são os dias da Kermesse, os dias corretos aí lá na paróquia de São Judas, na capela de São Judas Tadeu. A Claretiana FM está completando 10 anos e tem novidade chegando para você que é apaixonado por esporte. Da tela da TV para as ondas do rádio, o programa semanal debate esportivo vai ganhar uma versão diária na Claretiana FM. O esporte na 106.5 não é novidade, em 2010 estreava o jogo rápido, em 2013 o giro esportivo. Agora a nova programação chega de uma forma mais atual, com muito mais emoção e modernidade. Quem participou de tudo isso desde o início é o radialista Samir Palma. Samir, essa programação vem para comemorar os 10 anos da Claretiana FM, não é mesmo? Exatamente, 10 anos que a rádio completa agora no mês de novembro, faz o seu aniversário. E o legal do esporte no FM, como você falou, já faz um tempinho que a gente está aí com o esporte. E lá em 2010, quando começou, era uma novidade para o FM. A Claretiana FM talvez foi uma das pioneiras da nossa região a trazer o esporte para o FM. Agora eu sei que você, como radialista, também dá seus palpites ali, entra nas discussões. Isso é bacana, Samir. É aquele negócio, todo mundo é técnico de futebol, todo mundo sabe o que fala, todo mundo sabe de basquete. A gente gosta de fazer essa discussão, de fazer o papel da pessoa que está ouvindo também. No comando da equipe, o jornalista Léo Bauer, que resgatou a proposta e reuniu um time de feras para esse debate. A gente tem o Ivo Rosalem, temos o Samir Palma, a Tuca Ferreira, pessoas que sempre trabalharam com esporte e foram destaques. Então a gente tentou reunir essas vozes, conhecidas já em Rio Claro, de grande destaque, para formar essa equipe de esporte. O programa será apresentado de segunda a sexta, direto do estúdio da Claretiana FM. Mas o ouvinte pode se preparar, porque as novidades não param. A transmissão esportiva é o carro-chefe, a gente sabe que tanto no basquete como no futebol é o que o torcedor gosta. Tanto no Paulistão, Série A2, como também no NBB, como já foi nos play-offs do Campeonato Paulista de Basquete. Então o torcedor pode esperar muita emoção nessas transmissões esportivas, que já começa também nessa terça-feira com o NBB 8, que Rio Claro participa mais uma vez. Todo mundo ligado aí na Claretiana FM, que sucesso, hein? Treinos a todo vapor e uma rotina que não é para qualquer um. Atletas de alto nível do taekwondo treinam em Rio Claro e contam como conhecer um esporte. E qual é o sentimento de estar às portas de representar o Brasil nas Olimpíadas do Rio. Sucesso, felicidade, mas acima de tudo sabedoria. E esses atletas têm mostrado e muito o que aprendem nos treinamentos. Podemos dizer que o sucesso profissional já chegou e muitos conseguiram realizar o sonho. Fazem parte da seleção brasileira de taekwondo. No começo foi mais como uma brincadeira. Tinha cinco anos, não levava muito as coisas a sério. Aí com o tempo passando, com alguns campeonatos conquistados, a gente resolveu tomar isso como uma profissão. Uma das minhas amigas de escola, ela treinava taekwondo e eu sempre gostei muito de esporte. E nós combinávamos alguns dias da semana para ela me ensinar na casa dela, para mim no primeiro dia de aula, saber pelo menos alguns movimentos básicos, não chegar tão cru assim. A história da Djamila começou um pouquinho diferente, mas hoje também ocupa posição de destaque. Foram diversos pódios. O último veio no bronze, conquistado em outubro no Mundial que aconteceu na Coreia do Sul. Eu via os filmes na televisão, eu ficava apaixonada e foi por isso que eu me interessei, fui atrás de alguma arte. Mas é bem diferente aqui na prática? Ah, é diferente, viu? A TV tem um pouco mais de ficção, mas a filosofia é encantadora. É o terceiro ano que eu estou na seleção brasileira. Atualmente eu fui bronze no Mundial Militar, que foi uma competição com um nível muito alto e que eu gostei muito de participar. Fui também campeã do Festival Pan-Americano, fui campeã do México Open também, que foi uma competição muito forte. Campeão Brasileira e tem alguns outros títulos também. Hoje todos eles têm algo em comum. Além do amor à modalidade, muitos títulos. A Paloma, de 19 anos, começou cedo e há dois anos participa de competições de alto rendimento. Também é titular da seleção brasileira e recentemente levou medalha de ouro no Rio Open. E ainda de quebra, sagrou-se a melhor atleta da competição. Surpreendeu, assim. Eu estou vendo que o meu trabalho está dando certo. Para tentar o pódio, os atletas antes precisam superar a pressão diária dos treinamentos e ainda aliar técnica com o psicológico. Mas eles têm recompensa de sobra. E para três lutadores aqui, eles têm um outro sentimento batendo mais forte. A expectativa de participar dos Jogos Olímpicos. É o caso da Talita e do Guilherme. Minha intenção desde o primeiro dia foi entrar para a seleção brasileira e conseguir ir para os Jogos Olímpicos. Janeiro é o campeonato que vai decidir quem vai para os Jogos ou não. Então, até lá é muito treino, muito expulso, que em janeiro o bicho vai pegar, né? Os treinamentos são pesados. Cinco horas por dia no tatame, além dos físicos. Tudo sob o comando da treinadora da seleção brasileira, Carmen Pigosi. Não adianta o atleta estar bem treinado e chegar na hora da luta, ter dúvidas ou chegar com a cabeça não preparada. Então, os atletas têm hoje acompanhamento psicológico ou de coaching, que também ajuda bastante. Eles acabam ficando, muitas vezes, tendo que fazer dieta o ano inteiro, dietas forçadas, tendo que manter um peso baixo. Não existe essa coisa de sair final de semana, né? É uma vida muito regrada, mas eu acho que vale a pena, porque depois quando a gente sobe no pódio e vê aquela medalha no peito, vale a pena todo sacrifício. A gente fica por aqui. Eu volto amanhã, meio dia e meia. Até lá.